E o Lucas Inutilismo postou vídeo, pode pá? Então bora assistir, mano. Os Caçadores de Fantasmas Você já ousou mexer na cortina que separa esse universo do mundo dos bichos cabulosos? Você já ousou tentar um contato com o sobrenatural? Não. E vocês? Eu tenho certeza que foi ele mesmo que edificou essa porra, mano. Dei conta de que estava na hora de eu aprender a caçar fantasma. Eu vou precisar de ajuda de uma galera aí e enquanto eles não chegam eu vou ficar esperando aqui na frente. Ok, ok. Zoando, cara. Tá louco. Caçadores de Fantasmas Fodeu. Estamos entrando aqui, ó. Você viu, né? O armário ali. É, ele tá ali, né? É. Tá ali pra caralho. Não tá pouco ali, não. Inofensivo, mas tá ali. Inofensivo, é. Você viu o armário ali? É. Ele tá ali, né? Sabe quem é? Mas nada o impede de se mexer, mas tá. Sabe quem achava que era inofensivo também? Quem? Ó, gente, por aqui o cenário é bem assim. Bitucas, restos de tubo de ensaio. Carai, papo é reto, papo reto. O tanto de nóia que não vai aí, meu mano. Fazer combinação de maconha com crack, né? Isso até me incomoda um pouco fazer isso perto de entidades espirituais, né? Porque soa como uma falta de respeito. Tem também coisas antigas, né? Tem muitos materiais antigos do hospital aqui, entendeu? Temos aparelhos que nos ajudam a detectar os fantasmas. Esse eu vi no Supernatural. Você viu no Supernatural, mas não como esse. Você sabe por quê? Não, não como nenhum. Brincando com você. É. Ó, seguinte. Tô brincando com você. É. É. Isso que você fez pra isso, você acabou com a semana. Dênia, parece aí pra dar um tapinha também. Eu não tenho cérebro. Um tapa na pantera! O que é esse bagulho aí? Esse aqui é um medidor de ondas eletromagnéticas. Alguém tossiu? Já foi o, ó. Malvadão. Aqueles caras. Alguém tá doente aí, né? Vocês têm contato? Vocês são envolvidos com o... Não, não. De forma alguma. Você deitaria o cramunhão na porrada? Cara, assim, na porrada é meio difícil, entendeu? Mas a gente consegue, sim, pelos aparelhos, sentir a presença dele. Sente a presença e vai embora pra casa. Não. Nós temos, sim, o trabalho que a gente faz em cima, né? De orações. Daria pra fazer uma batalha de rima contra o diabo no meio dessas orações? Cara, acho que é meio difícil, mano. Não, eu imagino que seja difícil, né? Pô, se a gente tá falando do cara, né? Aqui tem um medidor, aqui a intensidade, a energia espiritual. Como que leva esse cara a sério, mano? Então a gente tá passando aí pelos cantos. Então eu já convido vocês, se quiser, segurar. Como? Quando ele acende o vermelho aqui é porque os fantasmas tão... É... Tá, e é isso aqui, eu vou buscar o fantasma agora. Esse cara não aguenta mais, mano. Ele deve estar se perguntando. Caralho, por que que eu fui topar gravar com esse arrombado, velho? Segura como tira... É ele, cara. Você tem que tomar um toque... Aí, para de mastigar esse scratch nesse microfone aí, cara. Acho que eu já tô indo nessa. Tô voltando pro lobby já. Vou me juntar com a rapaziada daqui. Você viu? Aqui tem o... Aqueles palhaços que se esconde de gay. Você já viram aqui? Se esconde de quem? De gay. Eu não sei do que você tá falando, mano. É, eles estão se escondendo bem. Eu também não sei. Bom, vamos fazer no... A primeira varredura aqui, né? Por enquanto, zero fantasma. Tô bem decepcionado com o local, inclusive. Queria deixar isso registrado lá. Mano, vocês assistiam os vídeos antigos do Renato Garcia, de Caçadores de Lendas e os caralhos, mano? Vocês assistiam? Ou eu assistia, tipo assim, com o cu trancado, tá? Entrava em choque. Aqui já começa com essa coisa, já. Isso aqui tá louco de droga, filho. Nunca mais volta ao normal. Né? Fala com a gente. É o seguinte, a energia de um hospital, negócio aqui muito antigo... É a melhor possível, imagina, né? Claro que não, porque morreu gente. Vibe lá em cima, jamais que é isso. Não, porra, você tá sendo negativo demais. Morreu muita gente aqui, mano. Só que assim, o local, alguns espíritos que algumas pessoas não sabem que morreram, outros têm assuntos pendentes... Os espíritos não se dão conta que morreu ainda? Aí o que acontece, cara, aí os vivos, eles vêm aqui e fazem isso, ó. Fazem rituais, ó. Tem um ritual, ó. Caralho! Não pisa. É... Pisou. Para de mastigar essa porra, cara. Bom. Vou pegar um... Um objeto ali, peraí. Essa bola... Eu não pisa! Agora fomeu, agora tá todo mundo demoniado aqui, porque o porra pisou no demônio. Porra, vai tomar no cu, fazer gentileza. O diabo não quer saber se é gentileza, vai vir comer todo mundo nessa porra. Fiquei um pouco estressado. Não pisa! O ambiente aqui não é muito familiar. Sabe que reação exagerada é entorpecente, você sabe disso, né? Tá me acusando de alguma coisa, senhor? Só estou comentando que reação exagerada é algo... O senhor tá pronto pra falar isso na frente de um juiz? É o seguinte, elas são bolinhas de toque. Nos Estados Unidos, elas são usadas pra brincadeira com gato. Então, o nome delas lá é Ball Cat. Ah, mano. Qual foi, mano? Então, assim, elas só acendem se algo relar nessas. Então, ó, a gente vai ligar elas aqui. E a gente vai pôr uma aqui aonde vocês... Boa, botou em cima do símbolo demoníaco. Os caras também chamam, né? Também chamam. Eu na minha casa não vai fantasma, porque o quê? Eu rezo todos os dias, eu vou no parque, eu alimento os beija-flor. Aí, ó, tudo de preto, demoníaco e rock o dia inteiro. Óbvio que vai vir coisa ruim. Quer falar um pouquinho com a gente aqui, querido? Vem cá, dá uma palavrinha aqui. Quando acende é porque tem... Como é que eu faço pra... Eles são pessoas, eles têm um canal de humor, tá? É, tudo é conteúdo, viu, rapaziada? Nem leva pro coração isso aqui que é meme. O nosso trabalho é sério. É, você fica... Se alguém for pagar por isso, vai ser... Vai, era meme. Como é que eu vou pagar? Era meme. Você tá aí no futuro? Se mexer, seria bizarro. Ó, tá tendo um passo ali atrás, tá ligado? Ó, eu vou tentar pegar a sua alimentação, tá? Ó, fica à vontade, ó. Pode chegar aqui pra gente, ó. Ó, os caras é adestrador de fantasma, filho. Esquece. Momento de tesão. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Peraí, que ele oscila. Gente, minha primeira experiência com sobrenatural está sendo fantástica. Sério, uma adrenalina nunca anda sentido. Você tem Twitter, amigo? Oi? Às vezes ele dá uma peçadinha pro vermelho, mas... É, eu não sei se fantasma dorme em colchão, né? Eu não sei nem se eu tô. Tô daí, que a galera deixou. Esses lugares, assim, que tem essas coisas aqui, eu esqueci de ver. Oi? E o melhor é olhar pra cara desse filho da puta. Ele tá tipo, ah, pelo amor de Deus, mano. Acaba logo esse vídeo. Acaba. Mano, esse bagulho, ó lá. Ele acende, aí quando eu olho ele para. Isso aqui parece o fantasminha do Mario, que ele vai indo atrás de você. Interferência, o cara é fantasma. Negativo. Perto de qualquer aparelho eletrônico, ele vai dar interferência. Ah, o nome disso não é fantasma, o nome disso é o WhatsApp. Vem com a gente. O maior aplicativo de comunicação usado hoje pelo mundo inteiro. Já conhece? Conheço o WhatsApp. Mas, esse aparelho na sua mão é usado por medição eletromagnética. Não tem nada a ver com o WhatsApp. Tudo tem a ver com o WhatsApp. Tudo tem a ver com o WhatsApp, cara. Não tô entendendo o que ele tá falando. Mestre de morte aqui na parede, ó. Vou matar vocês. O que é isso? Atenção. Momento de tesão. Vou matar vocês. No ar, ele vem, às vezes ele... Vai. Epa, a galera não se diverte normalmente? Ah! Trabalho sério. Trabalho sério. Olha a cara desse mano aqui, ó. Tipo... Trabalho sério. Olhou pra ele, olhou pra ele. Esse cara vai dar um soco na cara dele. O que tá ali? Vamos subir? Mano, ele tá... Eu acho que ele tá ficando puto, mano. Oi? Sim, sim. Sim, eu busco. Eu busco. Como que faz o bagulho de ser tão sem graça ser tão engraçado, mano? Oi? Sim, eu busco. Vamos subir aqui, ó, rapaziada. A cara desse arrombado. Aí, ó. Tá vendo o panorama do hospital. E ali pra cima vai ter coisa boa esperando a gente lá. Os que elas falaram, né? Boa naquelas. É, esse é o condar, né? É onde é os quartos, né? E aqui, da outra vez, a gente conseguiu uma comunicação que parecia ser o hospital do enfermeiro e de alguns pacientes que parece que não gostavam muito desse enfermeiro em vida porque ele era meio enérgico com as pessoas. O pau deve estar quebrando lá no além, então, né? Eu acredito que o que ele era em vida parece que ele continuou na morte. Porque, assim, os espíritos, eles pareciam ainda que tinham um pouco de medo dele ainda. Esse aí não vai aprender, né? Não vai endireitar nunca, então. Os espíritos falam português? Tipo, alguém sabe me responder isso? Quando você morre, você aprende todas as línguas. Aprende todas as línguas. Fala português, japonês, chinês. Deixa eu inventar uma língua aqui pra eles não descobrirem o que eu tô planejando pra ser madeira. A gente só se comunica... Vocês estão disseminando informação falsa aqui? O trabalho de vocês não era sério? Olha lá, passou ali, ó. Meu ovo. Dá um depoimento aqui pra gente. O pessoal fica preso aqui? Tipo, o pessoal que... Os espíritos, eles ficam presos nesse hospital? Uma parada assim? No caso, nas investigações, o que a gente repara que muitos espíritos... Cara, ele já tá puto, mano. É porque ele tá falando muito sério e o Lucas não tá dando brecha, mano. Então, meio que... materialistas. Eles ficam no local da morte, né? No caso aqui, como eu te falei, aqui realmente há o espírito. Há espíritos de pessoas que faleceram aqui, de funcionários, né? Mas assim, como lá embaixo as pessoas vêm e fazem rituais satânicos, fazem coisas mais pesadas, a energia, ela fica bem conturbada, entendeu? Então, realmente, aqui pode acontecer, como já aconteceu, de pessoas serem agredidas aqui. Aham, caralho. Então, respondendo você, sim. Pode vir um demônio e me dar um tapa do nada. Muitas pessoas, agora, estão com vontade de fazer isso. Puta, que pariu, viado? Caralho, isso aqui... Ele foi muito sincero, mano. Ele foi muito sincero. Isso é tensão sexual, entra ali. Depois a gente conversa sobre isso, Tom. E eu ainda não sanei minhas dúvidas sobre os fantasmas, né? Mas, pelo visto, o assunto está em segundo plano. Olha lá, já tem bicho se comunicando. Vem com a gente. Imagina você, de casa, é um fantasma. Vamos supor que você morreu, ó. F no chat. Foi de lobisada. Foi de lobisada. Entrou no reino do além, né? Virou fantasma. Acha que vai assombrar alguma coisa? Quando você dá de cara com isso aqui, ó. Gleison. Caralho, que susto, pô. Aqui você não me engana, não. Aqui você não me assombra, tá? Fala pra ele. Não, não. Manda um esquece pros fantasmas que estão assistindo. Esquece aqui, ó. Esquece. Esquece. Faz o bracinho, esquece. Esquece. Bom, pessoal, vou guardar meus apetrechos aqui, porque agora é a hora da gente falar com... Caralho, moleque, isso daqui é uma J... Uma JBL. Essa vai ser a próxima atividade aí, nós já estamos com uma JBL. Olha lá, eles já estão começando a gemer. Tudo bem? Tudo bem, beleza? Nossa. Não hablo espanhol ou é muito, muito mal? Não. Esses caras estão aqui? Agora ele trancou o boteco. Eu sou comediante, amigo. Foda-se. Foda-se. Você nem liga dele ser comediante, né? Eles estão vindo aqui com a KBC conhecer o local. Cabo C. Cabo C tá explodindo no YouTube aí, né? Mano, o cara foi embora. Opa. Diga o seu nome. Marcia? Marcia, querida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá ficando sério com alguém? Mano. Caralho, que é cão, mané? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem dado em casa? Dado de banco imobiliário? Vocês levam numa boa essa brincadeira? Não tá vindo da equipe, não. Ele tá bolado. Tem que levar na boa, senão o fantasma é no mínimo imaturo. Esse aqui deve requer um level alto de fantasma pra conseguir se comunicar com o passado véu dos mortos pros vivos. Ou tô falando a besteira. Por exemplo, o fantasma que bate a porta, ele tá level baixo. Ele bate a porta, quer dizer que ele tá no nível alto, entendeu? Não é fácil bater a porta. Nossa, então que bosta. Se o nível alto é bater uma porta, o nível baixo é o quê? Eles vão matar o Luca. Eles vão matar o Luca. Se bater em uma porta aqui agora, eu vou ficar com medo, tá ligado? Mas é porque a reação natural de um ser humano sentir medo é isso, não é? Faz parte. Pergunta que você tem dado em casa. Não, eu tô aberto. Eu tô de cabeça aberta aqui, né? Não é que eu tô de cabeça aberta. Meu Deus. Eu tô ouvindo uma pessoa falar. Tem alguém? Tem. Você sabe quem tá falando aqui com a gente? Se não souber, tá sem internet lá no céu, né? Pô, esse moleque, cara. Vai, tá estourado. Quer falar o nome dele? Errou. Falou, hein? Falou. É o Luca. É o Luca. É o Luca. É o Luca. É... Ué, mas é fácil, né? Até o... Que pariu. Que zininho, mano? Mano, toca pra trás dele aqui, cara. Não concorda. Hã? Tira, mano. Tá pra trás dele aqui, ó. Tá pra onde? E aí? Esse é o tipo de coisa que vai foder minha cabeça, tá? Esse é o tipo de coisa que vai foder minha cabeça. É só o arrombado vindo. Ih, caralho. Que susto, mano. Mano, se eu fizesse uma transição com ele perto, eu ia ficar perfeito. Ai, o Renato Augusto é muito de vidro, mano. O cara não melhora muito. O cara é o melhor jogador de futebol da história do planeta. Mas ele é de vidro, tá ligado? Ó, aqui a gente tem um quartinho bacana, né? Olha esse quarto, gente. Vem cá, vem cá comigo. Acompanha aqui. Acompanha o movimento. Agora, jogou a câmera pra lá, assim, ó. Joga na parede. Lá, ó. Saiu se eu quiser. E é meia, meia, meia. Saiu enquanto é tempo. Aqui os caras estavam pros caralho, pelo menos. Aqui o fantasma lá tacou o foda-se pra tudo, ó. Vai tomar no cu, meia, meia, meia. É o diabo mesmo. Vai tomar no cu. Por isso que eu não gosto de fantasma. Os caras não têm o trato. Eles não têm a cordialidade de a gente receber bem. É sempre que vai tomar no cu, bate sua porta por seu edredom. Por isso que eu fico puto mesmo. E aqui a gente, assim, a gente tá na casa de outras pessoas, né? E eu fico meio na dúvida. Tipo, a gente pode ficar à vontade? Como é que é? Tipo, eu tenho que me preocupar muito com alguma coisa? Como eu vou me portar e tal? Porque eu fico meio cabreiro. Depende o que é ficar de boa, mano. Não sei. É hora do Ross. O que eu acho engraçado nesses lugares é que, além de ter, tipo, vários... O que é 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 chasing pastasmas? A BC, por favor, venham cá Todo mundo, cá, o B e o C, pode vir em geral Agradecer pela oportunidade A gente quer estar vivendo essas novas experiências Muito obrigado, viu, João? Cara, a gente que agradece, foi um prazer Falando sério, pessoal, eu sou da BC Super da hora lá no canal deles Que é só focado em investigação De lugares macabros, então você que se interessa Pelo assunto, você vai curtir pra caralho O canal dos caras que estão quase batendo um milhão de inscritos Então vai lá, dá essa moral aí Para os caras que me trouxeram para esse passeio maravilhoso Fantástico, vibe lá em cima, alto astral E é isso, vamos dar aquele abração gostoso Foda Caralho, esse vídeo ficou muito maneiro Denny? É, mano, pois é Caralho, velho, que vídeo foda, mano Achei muito engraçado do começo ao fim, velho Pô, mano, o Lucas tem que trazer mais vídeos assim Puta merda, mulher Que muito engraçado, mano Muito foda, achei muito bom